Seja bem-vindo a mais esse vídeo e eu vou te mostrar como você pode espelhar a tela do seu celular no seu computador assim como você está vendo aqui, tá legal? Olha só, então abri a câmera e aqui eu consigo transferir a imagem do meu celular para o computador, tá legal? Então acompanha aí o vídeo que você vai ver como é muito simples fazer isso no seu telefone também. Beleza, então vamos lá para o vídeo. O que você precisa fazer para conseguir espelhar a tela do seu celular no computador e até vice-versa, tá? E espelhar a tela do computador no seu telefone. Você vai baixar aí no seu computador o programa A Power Mirror. Você também vai fazer o download do aplicativo do A Power Mirror também no seu telefone celular, tá? O link para download tanto no computador quanto no celular vai estar aí na descrição do vídeo para você baixar. Então agora a gente vai para o objetivo do vídeo que é espelhar a tela do nosso celular no computador. Então o que você vai fazer depois de ter baixado é abrir o aplicativo aqui no seu celular e abrir o programa aqui também no computador. A primeira vez que você abrir o programa aqui no computador, provavelmente ele vai estar em inglês, assim como está aqui para mim. Você pode vir aqui em configurações, configurações gerais aqui em cima e alterar o idioma para português, tá legal? Ainda tem algumas outras configurações aqui interessantes, mas que depois você pode explorar quando estiver instalado no seu computador aí. A gente clica para voltar e é o seguinte, eu estou com o programa aberto aqui, tá certo? No celular e para escanear o que a gente tem que fazer é o seguinte, clicar nesse botão azul aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui nesse botão azul. Ele vai fazer uma varredura aqui da minha rede, lembrando que os dois computadores, aliás os dois aparelhos, tanto o computador quanto o celular, eles devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi, tá? Eles têm que estar conectados, têm que estar na mesma rede. E aqui, ó, ele já escaneou e identificou que tem um computador aqui com o programa, a Power Mirror instalado no PC, tá? Então ele já identificou, eu consigo clicar aqui agora sobre ele e aqui eu escolho se eu quero espelhar a tela do meu celular no computador ou ao contrário, espelhar a tela do computador no meu celular. Vamos clicar aqui primeiro para espelhar a tela do celular no computador. Olha só, ele já está pedindo uma permissão aqui, tá? Tanto no computador quanto no celular, a gente vai clicar aqui em Start Now e já está espelhando a tela do meu celular no computador. Está aparecendo um aviso aqui na tela do computador, falando que se eu quiser controlar o meu celular pelo mouse do PC, eu preciso conectar pelo cabo USB. Tem um detalhe importante que você precisa saber, que é o seguinte, Se você não conseguir espelhar a tela do seu celular no computador de primeira, você pode utilizar um cabo USB também, tá? Ele tem a opção para você conectar com o cabo USB no seu celular para espelhar no computador, tá certo? Comigo aconteceu esse problema, pela primeira vez que eu fui tentar eu não consegui, pelo Wi-Fi, eu tive que conectar o cabo USB. Assim que eu conectei o cabo USB, ele apareceu aqui na tela do PC, a opção para eu compartilhar a tela, já identifica logo de cara. E aí depois eu pude tirar, escanear novamente pelo Wi-Fi e aí eu consegui fazer essa conexão, essa sincronização aqui, sem utilizar o cabo USB, tá certo? Então olha só que legal. Então agora eu posso controlar aqui o meu celular e a tela ser espelhada ali no computador. Vou abrir aqui a câmera, olha só que legal. Vou trazer aqui para trás a câmera. Tem um certo delay, tá? Afinal de contas a gente está pelo cabo, pelo sinal wireless, então eu faço alguma mudança aqui no meu celular. Pode ver que ele demora um pouco a reproduzir aqui na tela do computador, mas isso é normal, é a transferência de dados aqui pela rede Wi-Fi. Claro que pelo cabo USB vai ser muito mais, muito mais rápido. Então olha aí como você pode ver, ó, aqui na câmera agora, filmando a tela do meu monitor do meu computador. Vou voltar aqui, tá certo? Voltei aqui para o menu do meu telefone e ali ainda vai voltar. É, pelo cabo USB, sem dúvida, se você tem a necessidade de fazer um espelhamento mais veloz, pelo cabo USB vai ser muito mais rápido. E claro, com a sincronização feita, o A Power Mirror, ele te dá algumas opções, como por exemplo, tirar um print da tela ou até mesmo gravar um vídeo. Eu posso clicar aqui para gravar um vídeo, ó. Vou clicar em fechar e o vídeo já está sendo gravado, ou seja, está sendo capturada a imagem que está aparecendo aqui na tela do meu celular. Olha só, quando o telefone bloqueia, ele aparece uma mensagem aqui, só eu desbloquear o telefone que ele volta ao espelhamento de tela normalmente. Vou clicar aqui em Stop para parar a gravação e vou clicar aqui, se eu quiser ver o vídeo que eu acabei de gravar, eu posso clicar aqui em Abrir Pasta para visualizar o vídeo. Eu não quero. Você pode explorar ainda alguns outros recursos aqui, só que alguns deles são limitados. Para que você tenha um pouco mais de acesso a esses recursos aqui, alguns que estão bloqueados, ó. Quando a gente clica aqui, ele pede para você criar uma conta gratuita no site deles. Somente pelo fato de você criar uma conta gratuita, ele já libera alguns outros recursos que não estão disponíveis para quem não tem conta. E é claro que se você tiver uma conta e paga, comprar o aplicativo, você vai ter todas as funções liberadas dentro desse software, tá legal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar espelhar a tela do monitor no meu celular. Vamos fazer o seguinte, vou clicar aqui, vou desconectar, vou clicar para conectar novamente. Olha, agora eu vou espelhar a tela do meu computador no meu celular. Cliquei aqui na opção de baixo e olha só, a tela já está sendo espelhada. O que está sendo mostrado aqui é o que está no monitor, tá? Não sei por que o papel de parede aqui do meu monitor, que no caso era a logo do canal Tutorial Tech, desapareceu. Mas está aqui, eu consigo mexer no meu computador através do celular. Vou clicar aqui no menu iniciar, por exemplo, vim aqui no cantinho, dei um clique e eu consigo trabalhar no meu computador através do meu telefone celular também tranquilamente, tá legal? Vou clicar aqui para sair do modo de compartilhamento e voltei para a minha tela normal. Então é o seguinte, se você quiser baixar esse aplicativo, o link para download dele vai estar aí na descrição do vídeo. É realmente muito simples, como eu disse, se a primeira vez que você escanear pelo Wi-Fi não funcionar, olha só, você pode ir pelo cabo USB, tá? Vou conectar o cabo USB aqui só para você ver, ó. Conectei o cabo USB, aqui no meu computador ele abriu essa pasta aqui que é normal e ele já está identificando aqui no computador a conexão do celular com o computador, ó. Carregando, carregando e pronto. Vou clicar aqui mais uma vez em Start Now. E com certeza o espelhamento aqui vai ser muito mais rápido, ó. Não vai ter aquele delay que a gente tinha no Wi-Fi. Olha só, eu consigo filmar, gravar as coisas e quase que em tempo real é compartilhado a tela ali no monitor do computador. Tá certo? Outra coisa interessante também é que com o cabo USB eu consigo controlar o meu celular pelo computador, ó. Então eu consigo mexer aqui no computador e o meu celular ele é ativado também, aberto os aplicativos e eu posso fazer tudo mais que eu quiser, tá? Deixa eu voltar aqui. E assim você pode utilizar o aplicativo da melhor forma que você quiser. Vai de acordo com a sua criatividade e a sua necessidade. Então já clica no link abaixo para baixar o aplicativo que realmente é muito útil, muito simples de ser utilizado. Se você gostou deixa um like aí no vídeo que ajuda pra caramba e também deixa nos comentários se você realmente curtiu o vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos porque tem sempre dicas e tutoriais de tecnologia que um dia você já precisou ou ainda vai precisar. Então te vejo no próximo vídeo.